E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, foi divulgado o trailer do Ryuji Sakamoto, é o segundo trailer de personagem para o Persona 5, The Royal. Neste trailer dá pra ver algumas coisas bem interessantes, que são as novas finalizações e também a possibilidade de você transformar o Persona da Party, né, dos seus aliados, em terceira transformação, assim como era no Persona 4, The Golden. Então vamos falar aqui do trailer que vai estar claro na descrição. Logo de cara é possível ver que o Ryuji, ele terá novas interações com o Yusuke, que é o gourmet do grupo, então a gente vai ter, aparentemente, um desenvolvimento um pouco melhor pra Party do jogo, que é uma das coisas até que a galera criticou um pouquinho, se comparado ao Persona 4, dizem que a Party do 5, ela não tem a mesma sinergia, digamos assim, né, a mesma vibe que deixou um pouquinho desse jeito nesse sentido, e o The Royal, aparentemente, tá tentando corrigir esse aspecto. Além disso, é possível ver o Ren, a Mamia, falando com ele, ou o protagonista do Persona 5, como você queira chamar, né, o Joker, e eles conversando e o Ryuji despertando o seu novo Persona, que será chamado de William. A grande diferença em cima do Persona 4, The Golden, é que aqui os Personas iniciais do seu personagem se unem. Por exemplo, o Persona inicial do Ryuji, que é o Captain Kidd, se reúne com, se funde, na verdade, com o Satan Taizei, que é o Persona final da versão original do Persona 5, se transformando em William. E rola até um trocadilho com esse nome, porque William é o nome, de fato, do Captain Kidd, né, o William Kidd era um capitão que roubava, né, barcos, né, embarcações, no século XVII, era um grande pirata, realmente, e o Captain Kidd é justamente uma referência a ele, e a volta do nome William pra esse Persona é realmente, no mínimo, curiosa. O design do Persona, ele tá juntando um pouquinho da modernidade, que seria o Ryuji com o fone de ouvido ali, e também é um design, né, um pouco mais ousado. Ele lembra bastante a primeira forma ali do Persona, ele tem até, né, uma espécie de... É, é... Acho que não é Bignate o nome disso aqui, mas é um barcozinho um pouco mais luxuoso, né, no pé dele. Ficou até engraçado. Eu não fui um grande fã do design dele, mas eu acho que a possibilidade de você poder chamar, né, um terceiro Persona pra sua party é sensacional. Eu me lembro, realmente, de ter jogado The Golden, eu nem sabia que isso existia, que só tinha jogado o 5 e o 3 até então, e do nada rola, né, um Third Awakening, né, sendo que a mecânica volta aqui como uma espécie de fusão entre os Personas iniciais, ao invés de ser, uma terceira transformação, digamos assim. E sobre o especial dele com o Yusuke, ficou sensacional, a animação tá bem legal e tudo, tem até a transição de cenário dos dois ali em um barzinho, depois eles começam a meter tiro na Shadow que eles estão justamente enfrentando, né. Pela disposição do especial, eles vão ser uma espécie de nova finalização, e não necessariamente aquela mecânica lá de assistência de personagem que nós vimos no The Golden. É bem provável que o jogo, ele tenha essas novas finalizações, e que até tenha também essas mecânicas mais semelhantes ao The Golden, em que um personagem pula ali na ação do nada e ajuda o seu time. Mas no geral, a animação ficou sensacional, e a tendência é que agora eles fiquem divulgando esses trailers aí, vira e mexe até semanalmente, com os novos personagens, mostrando os novos Personas verdadeiros do elenco original, como Morgana, Makoto, Aan, Futaba, Haru, etc. O elenco padrão ali do jogo. Eu só não sei se a gente vai ter uma terceira transformação pro Aket Goro, já que ele fica temporariamente na nossa pare no jogo oficial. Não sei como eles vão fazer, no jogo original, desculpa, não sei como eles vão fazer se irão ou não introduzir essa mecânica no Goro e tudo. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até a próxima, jovens. Fui! Fui!